Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje eu estou aqui com os gêmeos Laurinha e Filipinho. Eles estão super animados. Conta aí, Laurinha, por que vocês estão tão animados hoje? É que hoje nós vamos para a escola com o nosso uniforme novo. Aquele que a gente recebeu numa caixinha lá do Closy de Bonecas. Então, eu estou doida para usar meu uniforme novo. Você também está, filho? É claro, eu adorei o uniforme e estou doida para vestir. Então, vamos lá. Vou trocar a roupinha de vocês, vou colocar o uniforme, vou arrumar a mochila, a lancheira e vou levar vocês na escola hoje. Que legal, mamãe. Você que vai levar a gente hoje? Vou sim, filho. Então, bora lá. Vamos trocar de roupa. Vou começar pelo Filipinho. Laurinha, você fica aqui no cantinho, filha. Espera só um pouquinho, tá? Tá bem, mamãe. Então, vou começar pelo Filipinho. O uniforme dele eu já separei. Está aqui, ó, a blusinha. Olha só que coisa mais fofa. Escola de Educação Infantil, Aprender Brincando. E aqui o shortinho dele. Vamos tirar esse roupãozinho para a mamãe colocar seu uniforme. Colocar aqui a blusinha. Esse uniforme está tão cheiroso. A gente já recebeu já tem uns dias e ainda está com perfume. Muito cheiroso. Olha só que coisa mais linda que ficou. Se a sua boneca ainda não tem uniforme e você quer um uniforme igualzinho da Laurinha e do Filipinho para a sua Baby Alive, é só você ir lá no Instagram Closet de Bonecas e encomendar o seu. Lembrando que a gente tem desconto na primeira compra. Quem é seguido aqui do canal é só usar o cupom Baby Alive For Fun. Agora vamos colocar o shortinho. Vamos lá, deixa eu ver. Olha só que coisa mais fofa que o Filipinho ficou com esse uniforme. Está uma graça, não está? Muito lindo. Aí para combinar eu vou colocar um par de crocs vermelho. Vou botar aqui. Pezinho. E agora o outro. Pronto. O Filipinho já está pronto. Agora você vai para lá que a Laurinha vai vir trocar de roupa. Prontinho, filha. Agora é a sua vez. Ainda bem que chegou a minha vez. Eu sou doida para ver como eu vou ficar de uniforme. Vai ficar linda, filha. Então vamos lá. Vamos começar tirando esse roupão. Assim, bracinho para frente. Agora o outro. Vamos colocar a blusinha. Agora é só virar. Para a mãe fechar aqui atrás. Olha só que coisa mais fofa. Agora vamos colocar o short saia da Laurinha. Olha que lindo. Prontinho. Olha lá. Olha lá. Como que ela também ficou uma graça com essa sainha. Ficou muito fofa, né? E a Laurinha também vai usar um par de crocs vermelho. Vamos colocar aqui. Pronto. E aqui o outro. Que linda. Que linda. Agora os dois vão ficar comportadinhos aí no cantinho. Que a mamãe vai arrumar a mochila e a lancheira de vocês. Vou começar com a mochila do Filipinho. Foi a mochilinha que a gente recebeu também lá do closet de bonecas. Olha que lindo. É uma mochila só de dinossauros. Então vamos abrir aqui. A mochila é bem grandona. Dá para botar bastante material. Então vou colocar aqui uma pastinha com as folhinhas para ele fazer os trabalhinhos. Está aqui um bloquinho de folhas. Aí ele pode fazer os trabalhinhos e aproveitar e já organizar dentro da pasta. Deixa eu colocar aqui assim. Vou colocar um livro de português. Cheio de atividades. Se você ainda não tem livrinho para sua boneca. Aqui no canal na nossa playlist de DIY. Eu ensinei a fazer vários livrinhos. E cadernos também. Caso sua boneca não tenha. Olha só. Esse aqui é do Capitão América e do Homem-Aranha. As folhinhas dentro são personalizadas também com o tema. Olha. Tem teia de aranha aqui. E aqui é do Capitão América. Tem o escudo na frente. Então tem vários modelos que eu já ensinei a fazer. Só você ir na nossa playlist. E ele vai levar um caderno de matemática. Deixa eu pôr aqui dentro. Vou colocar uma calculadora. Essa calculadora aqui é muito fofa. Ela é um gatinho. Então essa azulzinha aqui é do Felipinho. Vai levar uma régua. Um bloquinho de post-it. Para ele poder fazer as marcações no livro. Assim não precisa escrever no livro, né? É só ele colar o post-it em cima e fazer as anotações. Vou colocar um lápis com borracha. Um apontador. Um apontador. E um marca-texto. Essa é a mochila do Felipinho. Já vou deixar aqui com ele. Segura aí, filho. Pode deixar, mamãe. A mochila da Laurinha é essa aqui. Ela é branquinha com rosa, verde e amarelo. É bem fofinha também. Então vamos colocar as coisinhas dela aqui dentro. A pastinha dela é essa pastinha lilás. Também tem as folhinhas para ela fazer os trabalhinhos. E quando fizer vai guardar aqui dentro. Então já serve para duas coisas. Para levar e para guardar os trabalhinhos. Ela vai levar um livro de matemática. Com atividades de verdade para poder fazer. Deixa eu colocar aqui. Os caderninhos que eu também ensinei a fazer. Tem o da Elsa. Olha lá dentro como que é. Todo desenhadinho, bonitinho. E aqui é o da Minnie. Também tem a Minnie lá dentro. E ela está levando também um caderno de matemática. Aí a calculadora dela é igual a do Felipinho. Só que é rosa. Também é de gatinho. Um gatinho segurando um relógio. Muito fofinho, né? Está levando uma régua também. Uma lapiseira. Olha que lapiseira mais fofa dela. Toda de coração. E aí é só tirar aqui. Quando a ponta quebrar. É só tirar aqui. Ai que está duro. Olha, tem outra ponta. Aí é só ir trocando. A azul e a lilás também é igual. Deixa eu colocar aqui dentro. Um marca-texto. Uma borracha. Um post-it. Vou colocar também um lápis extra. Caso dê problema, né? Com a lapiseira dela. E um apontador. Se der problema na lapiseira, não vai ser por esse motivo que ela vai ficar sem fazer a lição, né? Então já está levando um lápis extra. Pronto, filha. Segura sua mochila aí também. Enquanto eu vou arrumar a lancheira. Tá bem, mamãe. Bom, na verdade as lancheiras já estão arrumadas. Que eu já preparei lá na cozinha. E eu vou mostrar pra vocês o que é que eles estão levando. Começando pela lancheira do Filipinho. Eu coloquei uma toalha. Pra na hora do lanchinho ele lavar as mãos e secar. Não pode esquecer. Tem que estar com as mãos bem limpinhas pra poder comer. Uma garrafinha de suco. Já vem com canudinho, ó. É só levantar o canudinho e tomar. Um sanduíche. Que eu fiz fresquinho, olha só. Pão francês. Alface, presunto e tomate. Tá uma delícia. O pão tá fresquinho. E tá levando também um caixinho de uvas. É muito importante comer frutas. E tá levando um iogurte de morango. Então deixa eu colocar tudo aqui dentro. O suquinho, o caixinho de uvas. E a toalhinha. A lancheira dele está pronta. E aqui é a da Laurinha. Deixa eu mostrar pra vocês o que é que ela tá levando. Coloquei uma toalhinha pra ela também. Um iogurte de baunilha. Na verdade é um pudimzinho, né? Tipo um flan. Um flanzinho de baunilha. Suquinho. O sanduíche dela é no pão de forma. Que ela gosta mais do pão de forma do que o pão francês. Então tem alface, queijo, presunto e tomate. E ela também está levando um caixinho de uvas de lanche. Então deixa eu colocar agora tudo aqui dentro novamente. A toalhinha aqui. E vamos fechar a lancheira. Prontinho. Agora cada um pega o seu material, sua lancheira. E vamos lá que a mamãe vai levar vocês. Bora lá, rapidinho. E aí, já pegaram todo o material? Eu já peguei. A minha lancheira tá aqui, minha mochila tá aqui. E você, filha? Minha também. Minha lancheira tá na minha mão e minha mochila tá nas costas. Já podemos ir, mamãe. Então vamos, porque eu ainda tenho que levar vocês lá na escola. Amiguinhos, quem aí gosta de ir pra escola? Eu adoro. Ainda mais de uniforme novo. Eu também. Adoro escola. Então se você gostou desse vídeo, deixa bastante like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. E acompanha a gente lá no Instagram. Assim você pode comentar em todas as nossas postagens. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, amiguinhos. Então vamos, crianças, vamos? Tchau, amiguinhos.